Quero te mostrar um pouquinho das minhas orquídeas. Olha, essa de endobre, ela tá muito linda, cheia de botões. Aqui, ó, tem essa lélia que veio da sua casa. Ela tem aqui, ó, uma espatinha seca, ainda não teve nada. Tá cheia de raiz, uma chuva de raízes, ó. Tá vendo? É, grandes até. E aqui, tá saindo brotação bonita. Tô vendo isso, que muitas estão saindo brotação, quer ver? Essa aqui também é uma catleia, que veio da sua casa. Aqui tem a impressão que tem alguma coisa pra ver em floração. E aqui, ó, ela tá com brotação bonita também. Aqui, ó, essa veio, acho que é com uma nara. Muito linda, um tom pastel das folhas, coisa mais linda. Ela abriu, tá? E ela aguentou o rojão. Secou só um pedacinho aqui, lembra que eu falei pra você que bateu, dobrou a pontinha? Mas ela tá muito linda, ó. Desde o dia 27 de julho, ela tá, ó, ainda firme, bonita. Quer ver? Tem mais. Olha a noca, essa que eu coloquei no colo da noca. A quantidade de raiz bruta que tá saindo aqui, ó. Tá uma explosão de raiz mesmo. Tem essa aqui, ó. Saia de baiana, né? Um seed, coisa mais linda. Encantadora. Já faz dias também que tá abrindo. Essa aqui é um mimo também. Ainda não replantei. Esperei a floração. Mais linda. Que você me mandou. Olha o show daqui também. Dessa aqui. Olha que coisa mais linda tá abrindo agora. Olha. Que mimo. Coisa de Deus mesmo. Tem outra aqui pra abrir, ó. Tá vendo? E aqui também, ó. A zoncidinha, a equitante. Tá começando a abrir agora. Muito linda. Aqui também, noca, olha. Catleia, ó. Olha a chuva de raiz que tá vindo aqui no cachepô. Plantio novo. Coisa mais linda. Deus te abençoe, viu? Te amo.